Quando criança, eu achava que podia sentir cheiro de Natal, mas era só cheiro de shopping Ele se autodenominava meu pai, mas era só um rato covarde com a mente cheia de chope Essa luxúria me suga e me cega, mas sempre que ela me pergunta, quer foto, eu respondo, show me Nem venestina a alma pode limpar o medo e os traumas que uma patricinha de pele clara deixou em mim Me acordei, me acordei, me acordei, me acordei Me acordei, me acordei, me acordei, me acordei Um, dois, três Mati cara no treme Mati cara no treme Ibe, Ibe Mati cara no treme Mati cara no treme Mati cara no treme Mati cara no treme Mati cara, ati cara no treme Mati cara no treme Mati cara, ati Mati cara No início, mostrou que os portugueses que índio não é indígena Esse aqui mandou um salve pra nada Na sua frente um freestyle alienígena E é por isso que eu vou matar você E agora que eu começo a te matar WM nunca pôde me vencer E agora eu que vou contra-atacar Na primeira ele não me desafiou Ele ficou com medo e foi cagar E aí eu passei de fase e busquei você Não tem como escapar de me enfrentar Tá entendendo qual que é a fita Por isso agora, sabe, não inude Até porque o Basco é o maior campeão da Leste O ídolo do meu time é o dono do seu clube Não, 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 essa é improvisação Cê não tá ligado, mano, que aqui cê tromba um pau Não conhece a história da sua batalha nem da minha O maior campeão da Leste é das antiga, o Elibral Acho que esse mano não conhece, não recorda É alienígena, ele tá avulso É o alienígena, não dou salve pra NASA Eu sou o B10, você para no meu pulso Flow, cê não entende que esse mano Cai, ele queria ser desafiado Só que eu desafiei a Sofia Onde você tava, tava desacordado Agora você tá batendo de frente E é por isso que cê vai ser nocauteado Não reclama do presente que cê tá vivendo Se você não vai conseguir mudar o seu passado Que coincidência, sempre a Leste chama Sofia Eu acho uma beleza Será que você acha ela foda Ou será que você tá sentindo fraqueza Você falou que era o B10 Só que nessa você se fudeu Olha na porra do seu relógio Não vai ter um monstro melhor do que eu Claro que tem um monstro bem melhor Segura o B10 aqui, cê cabaço Esse mano vai levar quatro punch E eu sou monstro, eu sou quatro braço Nenhum momento eu falei que ia sofrer faca Por isso mesmo que o WM é igual transforme Nenhum momento eu sou o beijo de minha Sofia Ai Sofia, cuidado com quem cê dorme Cuidado com quem cê dorme não Porque Sofia, eu nunca vou te largar Ele falou que ele era um dos seus formes A tua morte é hora de derrotar Agora mano, eu vou te falar uma fita Por isso mano sabe quem eu consumo Vai se fudendo, ligo pra sua opinião Não tem a ver com quem eu rimo Muito menos com quem durmo É, não liga pra quem você dorme Cê tá bem ligado, que é o improvisado Por trás do grande homem tem uma grande mulher Mas você tá vendo fraqueza com quem tá do seu lado Isso que é embaçado, cê tá bem ligado Que hoje esse mano tá rimando até de toca Nenhum momento eu falei que ela é fraca Quem falou que é fraca saiu da sua boca Não, eu não vejo fraqueza nela Você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço E eu juro que quando eu te vejo Sofia Nunca que eu te desmereço Até porque cê é muito forte Me ensina a ser forte no R.A.P Eu já era forte para caralho Fiquei mais forte depois de você Vem, 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 vem Rimas em 3, 2, 1 Rima Essa batalha ela né pessoal Só tô usando um argumento pra poder contra-atacar E eu entendo que cê tem maturidade Que cê tem trocação e tem coisa pra falar Você reconhece que a mina é forte Só que o mano do meu lado é ruim De fato ela é muito melhor do que o Croy Porque ela não citou você pra ganhar de mim Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Que vai morrer! Vamo ver se volta e aí do Françar! Mas com o respeito... Ave Maria! Na moral! E a mão pra cima, Zona Oeste! Sem maldade, porra! Vem Gerardo, ó! Só que é mamão, só que é mel, porra! Tem que gritar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Só que é mamão, só que é mel, carai! Tem que gritar, vai matar ou vai morrer! Vem! 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 É! Vem! Vchão, vchão, vchão... E matar ele, carai! Vai ficar forte, garaiospõ, bopô, bopol... Segundo round, diferente do primeiro Vou mudar o argumento, eu não vou citar terceiro Ciba, vai ter o terceiro, se você acordar Só que eu tô aqui pra fazer você cochilar Na minha frente, na frente dessa flatéia Eu tomo de assalto, cê vai prender pro flow em presença de pó Ok. E nessa escola eu aprendi, a escola que me fez sujeito homem em MC. Eu aprendi na rua você ficar em coma, a escola que... Eu já tirei diploma. Você tirou diploma, isso deu pra entender. Só que eu tenho um motivo pra se mandar se fuder. Advogado hoje me assiste na TV. E quem não tem diploma rima mais do que você. Não rima mais que eu, porque o meu é da rua. Por isso que eu te mato, a verdade é nu e crua. Ok. O advogado te viu, esse é bem feito. Só que no palco você não tá rimando direito. Você não fez aula na rua, ó seu arrombado. Primeira regra, daguejou porque tá errado. Na primeira eu avisei, é o neguinho de Moji. O meu time já caiu, eu ainda tô aqui. Você ainda tá aqui, mas cê vai cair agora. Porque você ronca muito, mas cê não aprimora. Cê pode roncar mais, vai ficar pianinho. Você ronca de leão, mas é só um gatinho. Eu posso ter gatinho, aí você me aplaude. Porque eu tenho sete vidas e a batalha tem três rounds. Ou seja, mano, sabe agora é uma rima. Só se sente o moço quando o moço cochila. Ai, 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 ai. Faz barulho, batalha tá feia. Sensacional. O povo pede. O povo pede. O povo pede. Mas quem precisa são eles. Girados em três. Três. Dois. Um. Terceiro round na casa. Bata, galera. Geral. Geral, a mão pra cima. Geral. Tufa aí, mano. Vem geral mesmo que tá presente no bagulho, tio. Vamos ficar de volume não. Levanta a mão. Vem que vem. Vem geral. Vem geral. Vem geral. Vem. 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 Não adianta falar. Eu já disse. É necessário fazer. Vai morrer ou vai matar. E quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer. Vai ro passar. No terceiro acordo você vai entender que não vai dar pra tu. No segundo você até me venceu. Mas não é a morte do Goku. Por isso mesmo que eu mato moleque. Eu vou te chutar até pra Fatic. Eu sou Goku, né? KameKameHarr. Isso é KameKameHap. Ele acordou. Mas oque que aconteceu? No segundo você falou que quem dormiu foi eu. Acordou tarde demais, Tomou um atropelo, acordou quando o seu sonho virou um pesadelo Meu sonho nunca vai virar meu pesadelo E é por isso Fred Krueger que é bom revelo Você não entendeu? Tô na disposição É Fred versus Jason no pescoço, é só faca Realmente, Jason promete um crime Sou Fred, a piscadinha no final do filme Eu sou o Fred Krueger que eu vou te matar Um, dois, três, o Kroi vai te pegar O Kroi não vai me pegar, tá sentado Por isso que eu chego, meu lado improvisado Ele é o Fred Krueger, agora o arrombado O sonho cê me mata, mas eu sonho acordado Você sonha acordado, mas é um pesadelo Cê sambou com o monstro errado Nunca se esqueça, e é o crime, não o creme O monstro da sua cama rima mais que o WM O monstro da minha cama, aqui você não liga Não tem monstro na cama, eu tinha o monstro da barriga Pois eu já passei fome, agora nós estroi Eu mordei um prato de comida pra Madel Kroi Nem fez sentido, essa eu já ganhei Você saiu fudido O monstro não tá mais na barriga Falou pra tu, te bati tanto Que eu tirei seu monstro Pelo quadro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O que tá acontecendo aqui hoje? A galaria Meus girados Meus girados Meus girados 3, 2, 1 O nome do Vence Trai, trai para a próxima fase Muito maluco, o Dario Ae, ae, ae Eu só quero fazer uma pergunta BDA E se é de lá que vem, oh? É pra lá que vai E se é de lá que vem, oh? E se é de lá que vem, oh? É pra lá que vem, oh? É pra lá que vem, oh? Legenda Adriana Zanotto